Música Salve rapaziada, beleza? Cristian Demiely na área, trazendo aí mais um episódio da nossa série O Colombo Bom rapaziada, quem acompanhou aí os nossos últimos episódios aí, viu que a gente tinha comprado uma carga de calcário Resolvemos que nós vamos investir bem lá naquela área, não adianta a gente querer poupar Vamos investir pesado lá, vamos botar calcário que tiver que botar, vamos botar o fertilizante que tiver que botar Então não adianta, já gastemos subsolando, então o investimento já foi feito, não adianta Se a gente quer colher bem, temos que investir bem Então, já comprei o calcário, já descarregaram A carreta que nos trouxe, a gente até já entrou em negócio e já tá ali Quem olhou aí, olha lá a carretona lá dentro da varanda Quem acompanhou nossos episódios aí no último viu que eu fiz o brick, troquei né, dei o caminhão com a carroceria boiadeira Mais alta carroceria normal e uma volta em dinheiro e peguei lá a carreta Agora a gente tá bem de carreta, estamos bem lá, agora acho que dá conta de puxar a safra daí Bom, o Júnior já trouxe a pá carregadeira né Hoje de manhã ele foi lá buscar a pá carregadeira Ele disse que ia dar uma revisada, uma olhada nela E agora vamos lá esparramar o tal do calcário Ó, fui lá na associação Eu busquei já a calcariadeira Vamos ver ali o que o Júnior tá aprontando Tarde seu Júnior Tarde homem, como é que tá? Bão? Tudo certo Tá fuçando aí no bicho hein Tá dando engraxado, arrumado, parece que tem tempo que ninguém faz a manutençãozinha né Rapaz, e tu sabe que eu não duvido Porque as coisas da associação lá, a associação não tem um mecânico né E aí Aí isso Isso, boa Sabe que até eu vou te indicar cara Pra isso daí lá De repente tu faz um extra por fora né Quando não tiver muito serviço aqui De repente Por que que acontece? Como as coisas lá da associação tudo é muito novo né Chegou tudo esse ano O pessoal nem tava se preocupando com essa parte de manutenção Mas daqui a pouco sempre tem os imprevistos né E aí manter a engraxação sempre é ótimo né Sim É atrativo da durabilidade da peça né Não, e um outro detalhe né Que ninguém se toca né Porque isso daí cai na mão De dez pessoas diferentes Um cuida bem, o outro não cuida Não é que nem os nossos maquinários aqui Que a gente dá valor Porque é nosso né Então a gente cuida Daqui a pouco isso daí Tem gente que nem tá olhando água Não tá olhando nada Daqui a pouco não tá nem cuidando A parte do ar condicionado Essas coisas assim Que muitas vezes a pessoa não dá bola E tava bem sujo os filtros Nossa senhora Ah, eu não duvido Que isso aí trabalha num poeirão e tudo né E eu E eu é a primeira vez que eu vou usar pra carregadeira Mas o pessoal tava usando direto Tinha gente que tava lá Arrancando mata e coisa né E tava empurrando Trabalhando tudo com ela Esparramando calcário também Que nós vamos fazer hoje Então eu não duvido menos cara Não duvido menos Ou vai seguindo né Aí eu vou já Tá não Não sei tu terminou aí Não, então tá pronto já Tá não Então tá Então Cara, até se tu quiser então Eu vou levar pra carregadeira Ali pra cima então Sim E tu só engraxa então aqui ó Já dá uma olhada aí ó De repente engraxa aí Nessas cruzetas tudo né Já que tu falou né Ah sim É Já que tu É muito bom antes de começar o trabalho Fazer isso Ainda mais aqui nessas partes Dos rolamentos aqui ó Sim Não E agora que tu falou Que eu meio que me lembrei disso aí né Tá certo É Então já vai subindo Eu já vou Fazer aqui rapidão Aham Deixa eu só guardar aqui ó A caixa de ferramenta ali Deixar a caixa aqui Bom Eu acho Que subir eu consigo né Que subir eu consigo né Com isso aqui Vamos abaixar aqui Eu fiz um curso aqui ó Eu fiz o cursinho aquela vez né Mas Fazer o curso uma vez E depois nunca mais mexer é bucha né Mas andar pra frente Mas andar pra frente Andar assim pra trás é barbado O brabo é mexer com a concha Aí ó Acho que essa parte da concha eu vou deixar pro Júnior né Ele tá revisando lá ó O espalhador Bom rapaziada Quem já assistiu até aqui ó E não deixou o like Pô rapaziada Bora deixar o like aí Bora deixar o like Se inscreve quem não é inscrito Dá essa força Essa moral aí pra gente E bora aí pro episódio né rapaziada Vamos lá Vamos acompanhar o episódio aí Vamos dar aquele apoio aí né rapaziada Que é sempre muito importante O apoio de vocês Beleza Eu vou descer aqui Vou esperar o Júnior aparecer Aí a hora que ele chegar aqui Já vamos começar A meter ele carcário O Júnior já gradeou tudo Toda a área e toda gradeadinha Rapaz que passar o subsolador E a grade nisso aqui não foi fácil Meu pai do céu Foi nada nada fácil Vamos ver agora aí Pra esparramar esse calcário também né O bom é que a gente tá com o serviço tudo antecipado né A gente não tá aí Não estamos atrasados né Tudo que a gente tá fazendo aqui É antecipando o serviço Porque o que eu quero fazer Tá tudo certo então seu Júnior? Agora tá Tá Mesma coisa Regulagem aqui Acho que também né O pessoal tava esparramando calcário Acho que eu não vou mexer né Eu já dei mais ou menos Uma puxada aí já É É porque Eu não sei Aquele dia Acho que foi tu que conversou Com o agrônomo Quando ele vem aqui Fazer a medição aqui Como é que É Quanto de Tem que deixar por Por tonelada Por hectare né É Mais ou menos Aqui igual ele falou né Igual tava Bem Compactado aquela vez né Teve de fazer Dois processos Mas ele falou que a acidez aí Não tava muito não Ah não A acidez tava até legal Não só pra gente Segurou né Isso Só pra gente saber né Pra gente De repente Vá que ali Teja muito aberto né Regular Lá pra dar mais ou menos Aquilo que Que eles pediram né É Mais ou menos Do que ele Falou Tá feito A hora que você estiver fazendo A gente tá mesmo observado Como está Não É Eu vou dar As voltas E eu vou ver assim ó Quando acabar Vamos ver se não vai acabar Muito rápido Se vai demorar muito Ali que a gente já vai dar Uma analisada Você tem que abrir Mais ou menos né Essa chavinha aqui em cima Ela já ajuda isso ó Sim sim É não Por isso que eu tava olhando Ela ali Por isso que eu me lembrei Eu tava olhando pra ela E me lembrei Então já vou carcar calcáreo Vamos 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 trabalhar Coisa boa isso aqui ó Rapaziada Eita Que sonho Cara Ter um tratorzão Gabinado né Cara Creta Não vou ficar pegando Esse pó branco Na cara hein Eita Se fosse o outro Massa aquele Eu tava ferrado hein Minha Nossa Senhora Rapaziada Tá marcando Uma pancadinha De chuva Pra hoje De noite E Vamos ver Eu acredito Que se der Uma pancadinha De chuva Eu não sei Se O primeiro lá O trigo Que nós plantemos Já não vai querer Dar uma pontada Já no terreno Já Eu acho Que em seguida Já vai Dá uma Chegadinha pra frente Por favor Ah tá Peraí Peraí Tá bom Fazer pra facilitar a vida do homem Ele também O gurisão emitido Ele disse Que sabia trabalhar Vamos ver Se realmente Ele sabe Mesmo Eu não sei Quantos metros Cabem numa concha Dessa Acho que Vão no mínimo Umas três Ou quatro Acho Pra encher Desligar o máximo Não ficar gastando Dizel E o brabo É que eu não sei Nem quantos O cara vai gastar Se isso aqui De calcário Pelas contas Que eles fizeram Isso aqui De calcário Era pra dar Mas eu Não sei Vamos ver A sorte Que calcário É uma coisa Barata Então não vamos Esquentar muito A cabeça Não Com essa questão De calcário Isso aí Pra nós Vai ser Barbada Brabo É fertilizante Veneno Isso aí Que é complicado Isso aí Que é caro Vamos ver Ali o tanto Que precisa Acho que Nem sei Se vai outra Cheia Acho que Nem vai outra Cheia Vamos ver O tanto Que vai Esparramar Isso aí Uma carguinha Dessas Ai 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 E a terra Aqui Pelo que eles Falaram Até Meio Parelha Assim A questão Pra tá Calcariando Nem Tem poucos Pontos Que precisa De mais Calcário Ó Em chão Bora Carcari Carcari Eu vou Dar uma volta Assim Só pra depois Eu ter um espaço Pra manobrar Pra nós Ver O tanto Que a gente Vai precisar De Eita Poeirão Brabo Sorte Que o vento Tá nos ajudando Imagina O cara Ia chegar Em casa Virado Num fantasma Branco Aí o cara Vê Que as vezes A gente Tem que Gastar Um pouquinho Mesmo Investindo Um pouco Mais Em maquinário E coisa Assim Acho Que eu Vou Esparramar Um pouco Porque Eu também Eu não Quero ir Muito Longe Esparramando Pra Depois Eu não Precisar Ficar Voltando Vazio Né Daí Eu já Quero Ver Mais ou Menos Até Onde Eu Vou Com Uma Carga Assim Que De repente Eu Vou Botando Subindo E Para Ir Voltar Aí Eu Já Sei Que Ó Vou Colocando Só Assim Porque De repente Se eu For Colocando De lado Quando Chegar Lá Em Cima Eu Vou Ter Que Descer Lá Embaixo Né Então Tudo A gente Vai Ter Que Analisar O que Que Fica Melhor Pra Gente A Que Como É A Primeira Vez Que A Trabalhando Aqui Nessa Área Aqui A A A A A A A A sabe bem certinho o que nós vamos precisar mais ou menos parece que a parte que era um pouquinho mais fraca era aqui em cima mas é pouco detalhe tanto que até ele falou que não compensava mexer na regulagem não compensava o cara pegar e ficar ali trocando e mexendo diminuindo e aumentando parando e fazendo isso porque a diferença era pouca que nem ele falou tu que não ia nem botar calcário tu vai botar então nem te preocupa em mexer nessa questão pega e taca a ficha com a mesma regulagem e que dá bom já vai ser melhor do que não ter feito nada e no pior das hipóteses se sobrar calcário a gente vem aqui em cima me reforça se sobrar se não sobrar nem esquentei uma cabeça nem esquentei uma cabeça o cara aqui do lado já plantou tudo rapaz pensa numa área grande que é essa aqui do lado e ela tem essa não sei se ele fez de propósito essas curvas de nível se isso daí é uma zerozão que tem ali mas rapaz rapaz que área grande se vocês acham essa minha área grande rapaz essa aí eu acho que dá quase duas dessa minha ele entrou aí com três plantadeiras aqui ele fez um plantio de inverno né ele entrou com três plantadeirão ali plantando rapaz do céu que estrago que fez isso daí eles vieram com um caminhão muque uns bag rapaz acho que eles levaram acho que uns três dias pra plantar isso aí acho que foi uns três dias mais ou menos que eles levaram plantando mas pensa num serviço que fizeram só uns jundirzão grandão credo chega a ser bonito de ver aí de repente eles vêm aqui um dia eles tem aqueles da jundirzão tudo deles é da jundirzão aqui tudo é da jundirzão colheitadeira tudo, tudo, tudo é da jundirzão é da fazenda do outro lado ali o dono o dono da fazenda mesmo eu não conheço eu conheço só só os pião mesmo né o dono pouco se mistura né essa é a gente mais rica né eles não tem muito contato com com nós são mais pobre mas ele ele planta muito é um dos maiores plantadores aqui da região aí ele deve estar apavorado porque ele queria né ele ter pegado essa área aqui né já faz anos que ele cobiça essa área só que o dono dessa área nem cogitou a hipótese de arrendar pra ele porque ele não ia querer comprar os maquinários velhos né que nem o dono da terra aqui né ele arrendou pra mim com a condição de eu ficar com os maquinários velhos dele que é lá né o pulverizador o 138 o case né e os implementos velhos lá né e o dessa terra aqui tudo tem novo né não ia querer ele queria só a terra rapaz eu acho que ele deve ter pegado um ranço de mim ele tem pensado assim mas o que que um rapaz pobre daqueles vai pegar uma área grande boa dessas mas ainda bem que sobrou pra nós essa área né tá uma área pertinho de casa olha e a chance que a gente tem de tá aí crescendo né eu imaginei né e o meu cálculo acho que não vai fugir muito né rapaziada eu acho que eu vou conseguir chegar aqui embaixo se eu não chegar ali embaixo vai faltar muito pouco pra com uma carga né então de repente o que que eu vou começar a fazer digamos que vai faltar um pouco ali eu vou acho que é até perigo eu chegar lá mas se eu não chegasse lá eu ia botar um pouquinho aqui fazer toda essa cabeçalha aqui de repente eu acho que eu faço toda a ponta ali que aí já dá mais ou menos a distância pra mim chegar lá mas eu acho que eu vou conseguir chegar ali sim já estamos bem pertinho bom rapaziada agora vocês vão ver que a gente vai ter serviço aqui botando carcário vamos ter serviço não é pouco que nem o pessoal aí que acompanhou a nossa saga aí né colocando colocando passando aí o subsolador e a grade agora vamos começar a ver a saga do carcário e depois vai ter aí né toda chegamos aqui mas eu vou fazer uma coisa diferente então eu vou acabar com o báculo é que eu vou pegar esse pouquinho que tem aqui e vou fazer toda essa beiradinha aqui de baixo aí depois qualquer coisa eu tenho um espaço pra manobrar aqui também eu vou fazer esse pedaço todo aqui aí eu não preciso ficar entrando depois dentro do mato aqui pra manobrar é então eu acredito que o que a gente tem de calcário ali ó se não der pra calcariar tudo vai faltar muito pouco porque o que que eu fiz né eles me falaram mais ou menos a quantidade que ia aqui e eu comprei um pouco menos comprei um pouco menos porque eu preferi comprar menos que se faltar aí eu compro exato do que eu comprar a mais né porque eles sempre botam a mais as contas deles as contas deles nunca são pra menos e aí eu fiquei com medo de daqui a pouco gastar um dinheiro aí sem necessidade né então eu preferi pegar um pouquinho menos do que pegar o que eles recomendaram aí ó aí eu vou conseguir deixar ó toda essa beirada aqui ó quando eu começar a vir de lá descendo aqui eu vou pegar toda essa parte pronta eu acho que daí vai ficar melhor aí ó é o bom que o calcário ele rende o serviço né a gente vai conseguir fazer bem mais rápido do que foi a parte de gradeação e de subsolando né isso daí vai ser a nossa vantagem ó agora 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 acho que eu não chego lá mesmo porque tu consegue manter uma velocidade maior né e olha aí ó e rende né é ó agora acabou agora vamos lá abastecer e olha o que nós temos de área aí ó ainda por calcariar eita que temos área por calcariar rapaziada o episódio de hoje vai ficando por aqui queria agradecer aí a presença de todo mundo aí que tá aí nos ajudando todo mundo aí que tá aí apoiando o nosso canal aí brigadão mesmo pela força aí rapaziada e eu tava pensando deixa eu ver aqui ó eu vou deixar uma hashtag porque uma hashtag que ia ficar muito na cara né seria a hashtag calcariar então o que que eu pensei eu vou deixar hashtag case que é a hashtag aqui da máquina aqui ó vou deixar hashtag case aí rapaziada então é isso aí rapaziada eu sou Christian da MLMod agradecendo aí a presença do nosso amigo o Andrade né puz quase que eu me esqueço aí o homem tá quietinho ali quase que eu me esqueci do homem rapaz não 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 podemos esquecer tá louco ajuda que o tio Andrade tá dando pro canal aí pra equipe da ML aí que ele entrou pra equipe ele entrou pra somar né valeu 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 mesmo aí a força aí tio Andrade então é isso aí rapaziada eu sou Christian da MLMod espero vocês no próximo vídeo ou live e eu fui e aí 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 Obrigado.